Então vamos lá para o nosso décimo terceiro módulo, onde nós vamos montar a parte do financeiro. Vão ser 14 módulos e esse é o penúltimo módulo. Eu resolvi fazer mais um ainda, porque tem alguns recursos aqui que não podem ficar de fora do projeto. Então não adianta eu correr para finalizar ele logo e deixar ele faltando uma coisa ou outra. Embora ele já tenha muitos recursos, para você ter ideia, o primeiro portal que é o que eu uso, eu fiz oito módulos com ele. Então esse aqui já está dando seis módulos a mais. É incomparável, é uma questão de funcionabilidade e de recursos que tem aqui dentro desse projeto. Aqui tem os arquivos iniciais, como vocês já conhecem todos os módulos. E aqui tem os arquivos finalizados e vamos lá. Obviamente nunca comece por esse módulo, exceto se você já tiver um conhecimento avançado em desenvolvimento. Aqui nós vamos fazer a parte financeira dele. Para quem quiser depois aprender um pouquinho mais sobre projeto financeiro, eu tenho aqui, vocês podem me pedir também o vídeo demonstrativo, eu tenho um sistema financeiro completo aqui que eu desenvolvi. Que tem assim, diversos recursos. É claro que eu não vou montar algo desse tipo ali dentro do portal, porque não tem necessidade. Nós vamos fazer aqui basicamente uma contas a pagar, uma contas a receber, para ele poder ter o seu controle. E vamos listar as vendas que vêm das matrículas. Aqui não, aqui você vai ter gestão de venda, compra, todo tipo de relatório. Por exemplo, uma conta a pagar aqui, olha a quantidade de informações que nós temos para ela. Eu tenho a possibilidade de parcelar a conta, de pagar parcialmente, resíduo. Tem muita coisa aqui que é interessante se você tiver essa necessidade. Recorrência de conta, aqui não. No portal nós vamos precisar de algo um pouco mais simples. Mas para quem quiser mais recursos, eu tenho um projeto financeiro exatamente na mesma lógica de desenvolvimento do que esse. Inclusive, se você quiser pegar toda essa estrutura e colocar dentro desse projeto também, é possível. A maioria dos alunos fizeram isso pegando esse financeiro e aplicando dentro dos outros projetos. porque a estrutura da forma que eu trabalho sempre é a mesma. O PHP estrutural com o AJAX aqui. Vamos lá. Vou fechar tudo que eu tenho aqui. Tem algumas coisinhas para nós podermos tratar antes de eu fechar aqui. Que é o seguinte, que ficou pendente do módulo anterior. Nós fizemos a utilização do cartão. Não sei se vocês lembram. Eu vou vir aqui e vou... Vou vir aqui em alunos. Vou ter que colocar para um desses alunos uma quantidade de cartão. Então, eu vou colocar aqui para esse Hugo Freitas que ele tem um total de 5. Lembrando que ele vai gerar um cartão a cada compra que ele fizer no site. Não é por curso. Se ele comprou um pacote, é um cartão. Se ele comprou um curso avulso, também é um cartão. Então, foi assim que eu estruturei. É dessa forma que eu já trabalho há bastante tempo aqui. E tem dado certo. Então, eu não mudei nada disso aí. Ele tem 5. Eu estou logado aqui com ele. Vou pegar um curso, por exemplo, de 250. Acho que esse curso, ele até já tem ele. Se ele tiver, ele já não vai deixar aqui eu abrir a tela de compra. Ah, então é porque ele não está logado. Vamos aqui. Vamos fazer um acesso com ele. Agora ele está logado. Beleza. Aqui ele não mostrou também a opção do cartão, mas na verdade é porque ele não pegou. Aí ele deu até alguns erros ali. É isso mesmo. É porque ele já tem o curso. Aí o que acontece? Se ele já tem o curso, ele não permite. Só que agora eu ainda vi um outro problema aqui que nós vamos ter que corrigir. Que é na hora que ele fizer o login. Na hora que ele fez o login, o que aconteceu com o botão do mercado pago? Ele não conseguiu aplicar ele ali. Por quê? Porque aqui nós temos um valor zerado. Porque esse curso foi comprado com o cartão fidelidade. Se ele é comprado com o cartão fidelidade, ele fica com o subtotal dele zerado lá nas matrículas. Isso por conta do financeiro. Se ele fica com o subtotal dele zerado na matrícula, o que acontece quando eu entro ali? Aquilo que vocês viram. Então, antes de corrigir uma condição do cartão fidelidade, nós vamos corrigir isso aqui que eu acabei de visualizar agora. Então, vamos lá. Vou mostrar de novo para vocês. Ele está sem login. Na hora que ele fizer o login aqui, através do painel, em um curso... É claro que a probabilidade disso é muito pouca. Mas, às vezes, ele esqueceu o que ele comprou e por aí vai. Ou que ele ganhou no cartão. Na hora que ele fizer o login por aqui, ele vai gerar um erro. Por que ele vai gerar um erro? Porque aqui ele não tem como buscar o valor desse curso para o mercado pago. Então, ele já vai entender que ele já possui esse treinamento. Algo que não acontece quando nós utilizamos o login prévio. Que foi o que nós testamos no módulo anterior. Então, eu vou ter que fazer uma condição para ele poder entender isso aqui também. E passar um valor diferente, ou um valor de 1, na hora que ele fizer o acesso. Então, só para poder não permitir que ele dê esse problema. Então, eu vou ter que fazer uma condição para ele.